Música Dentro das atividades do Dia Nacional da Visibilidade Transsexual, a Associação de Transsexuais de Novo Hamburgo trouxe para a cidade o projeto Vozes da Transformação. Durante três dias, 12 transexuais participaram de rodas de conversa para ampliar o conhecimento sobre prevenção de doenças. Qual foi a importância de vocês trazerem esse projeto aqui para a Associação de Transgênicos? Bom, a importância foi porque a gente conseguiu reunir o máximo de travestis e sexuais dentro da instituição e para o fortalecimento da instituição e passar um pouco para as meninas que trabalham na rua sobre as doenças sexualmente transmissíveis e elas fazer para nós, dentro da instituição, dentro do projeto, qual é a forma de trabalho delas, o que elas passam, o que elas causam preconceitos, qual é a forma de tratamento dos clientes com elas, delas com os clientes. A gente conseguiu colher mais algumas coisas para a gente e outra coisa, a gente quer que a sociedade também dê um espaço para nós, para nós trabalharmos também, que nós somos muçulmanos e queremos trabalhar.